Vamos falar agora sobre o caso dos irmãos que foram encontrados mortos no bairro Santa Maria. Você lembra que a mãe confessou a participação no crime dos filhos e acusou o companheiro de ser o executor das crianças? Pois é, hoje há um dado novo nessa história triste e revoltante. A Jussiara, mãe de Sara e Micael, está grávida e ontem o padrasto foi agredido por um colega de Sela na delegacia. Vamos ver todos os detalhes na reportagem de Aline Aragão com as novas informações. Foi nesta delegacia no conjunto Augusto Franco, zona sul de Aracaju, onde ocorreu a agressão. Luciano de Oliveira foi espancado por um colega de Sela. As imagens mostram a movimentação na delegacia. Depois de ser socorrido pelos policiais, Luciano foi encaminhado a uma unidade de saúde. A Secretaria da Segurança Pública de Sergipe informou que foi aberto um procedimento criminal para apurar o caso. Nós constatamos que as agressões, elas partiram de um único preso que está custodiado aqui na delegacia em razão de uma prisão temporária. Então, os presos que presenciaram as agressões foram inquiridos e o procedimento criminal para apurar as lesões praticadas por Marcos, ele está sendo lavrado aqui na delegacia. Antes da agressão na Sela, Luciano foi ouvido mais uma vez pelo delegado que investiga o caso. Na saída da delegacia, ele falou com exclusividade à nossa equipe de reportagem e, mais uma vez, negou a participação no crime. Você é inocente? Sou. Sou. O que você diria agora à justiça e às autoridades? Que vai pegar o culpado, né? E a mãe? Montou alguma coisa pra você? Você acha que montou alguma coisa pra você? Você acha que a mãe montou alguma coisa pra você? Não, não. Então ela é inocente também? É. E quem matou? Ninguém sabe ainda, vai saber, né? Você tem suspeita? Não, tem ou não? Tem ou não? E o que pediam as autoridades agora, nesse momento? Justiça, né? Luciano e a companheira, Juciara Soares dos Santos, foram presos na sexta-feira da semana passada, suspeitos de terem assassinado os filhos de Juciara. Os irmãos, Sara de 10 anos e Micael de 6, foram mortos de forma cruel e, já sem vida, foram jogados na lagoa do bairro Santa Maria. O delegado Mário Leone disse durante coletiva que a mãe das crianças confessou a autoria do crime e culpou o companheiro. Já no terceiro momento em que ela é inquirida, ela findou por admitir que bem cedo, acordou às quatro da manhã, quando o dia estava amanhecendo, eles foram até a lagoa. Ela alega que sentou num barranco e viu quando ele desceu com as crianças e ainda viu as crianças gritarem por ela, pelo nome dela, em seguida ouviu o barulho dos corpos sendo jogados na água da Lagoa. A polícia está avaliando a necessidade de fazer a cariação entre os dois suspeitos e a reconstituição do duplo homicídio. Na segunda-feira, os policiais levaram Juciara até a Lagoa. Ela mostrou toda a dinâmica do crime. A mãe de Juciara ainda chora a perda tão cruel dos netos. Está me doendo muito que minha filha, ela é minha filha, doutor, mas não tenho palavra para dizer. Eu ainda não estou acreditando que eles estão lá no outro plano de Deus. Eu não estou acreditando. Para mim, eu estou vendo o sorriso deles, que ele chegava aqui na minha casa e dizia, minha Valude, bota o café, minha Valude. A comida da senhora é tão gostosa. E eu não posso mais fazer isso. Parentes de Juciara estão perplexos com o desfecho do caso. A tia diz que passou mal quando soube o que tinha acontecido. Ela conta ainda que chegou a pedir para criar as crianças. Mas Juciara não deixava porque tinha interesse na pensão. Porque ela já que não queria as crianças, não deu. Essa menina quando nasceu, pedia a ela para criar, para registrar ela. E ela não permitiu. Aí vivia só brigando, pensão, pensão, pensão. Então não tinha aquele amor de mãe. Uma mãe não faz isso. Uma mãe salva seu filho, não mata. Uma prima diz que todos tinham conhecimento dos maus tratos sofridos pelas crianças, inclusive o conselho tutelar. A gente ficava sabendo só que ela saía, deixava as crianças trancadas. Teve uma vez até que o irmão dela teve que arrombar a porta da casa dela para tirar as crianças que já estavam há três dias trancadas dentro de casa, que os vizinhos denunciavam. E a gente, ele, a família mesmo denunciava o conselho tutelar, mas a gente não sabe por que o conselho tutelar não fez nada. Agora surge um novo fato nesta triste história. De acordo com informações da unidade de saúde do bairro onde a família morava, Juciara está grávida de três meses. Inclusive já teria iniciado os exames de pré-natal. Mas a polícia ainda não falou sobre o assunto.